Vou gravar mais esse vídeo para vocês de mais uma encomenda. Hoje temos o Mundo Bita. Então, esse aqui é um bolo do aniversário do Joaquim em dois anos. A mãe encomendou esse bolo, tamanho de 3 kg. O sabor dele é floresta negra, bolo de chocolate com recheio de chantilly e cereja de boa qualidade. Aqui eu cobri ele com chantilly branco e fiz depois esses detalhes com chantilly colorido. A mãe queria um bolo bem colorido, né? Porque o tema já é bem colorido. Esse topper do bolo eu não faço. Eu tenho uma moça que faz para mim. Eu só repasso ele para as mães. Assim o bolo já vai pronto e bonito. Então, como vocês podem ver aí, ó, eu pedi um topper de bolo bem completo, tá? Eu falei que era para fazer o máximo que pudesse fazer na folha. Então, não falta nem o personagem, olha. Está bem bonito, bem alegre. E dessa encomenda também eu vou ter pão de mel personalizado, o cupcake e também os pirulitos. Mais os doces tradicionais. Vocês vão acompanhar tudo comigo, tá bom? Aqui são os pães de mel que eu vou fazer. Já fiz as casquinhas, ó, para adiantar. E é aquela forminha mesmo de silicone da BWB. Agora eu vou colocar o doce de leite, o pão de mel e cobrir. Deixa eu ver a numeração dela. Aqui a numeração é a 801, tá? A 801 é aquela de três partes. Então, aí dá certinho para a gente fazer a rodinha aqui de 5 centímetros de pasta americana. Vocês vão acompanhar comigo. Tem o pirulito e o cupcake também do Mundo Bita. Eu vou dar uma dica para vocês agora, ó. Quem não tem isso aqui para fazer cupcake, isso aqui é vida. É em vista, tá? Ele é de alumínio. Tem 12 cavidades. Eu tenho dois desse. Porque geralmente é que eu piquei que eu não vendo aquele absurdo, né? Então, uma receitinha dá bem para assar os 24. Tá aqui, ó. Isso aqui é muito bom. A gente pega, ó, põe a forminha aqui. Nossa, ele fica num padrão coisa mais linda do mundo. Eu comprei aquele de silicone, mas eu não gostei. Aquele de silicone eu paguei super caro. Depois, no fim, o que está aí fechado. Eu não consegui trocar. Ele é assim também. Não sei se é 12 ou 15 cavidades. Mas eu não gostei. É molengo e tal. Eu gosto desse aqui de alumínio, ó. Então, fica a dica aí para você. Se está investindo aí na confeitaria, compre isso aqui que você vai adorar. Esqueci de mostrar para vocês como que ficou. Já está aqui no forno. Está aqui, ó. 12. Eu fiz uma receita. Me rendeu bastante, porque eu estou assando também as marmitinhas que eu vendo aqui no condomínio. Que breve vou fazer um vídeo disso para vocês também. Mas o foco hoje é isso aqui, ó. É o infantil do mundo Bita. Então, aqui está o cupcake. Quando assar tudo, eu vou mostrar para vocês como fica super fácil de tirar. Aí, ó. Aí, ó. Os cupcakes assados. Olha aí os cupcakes assados. Olha que facinho de tirar. Você não suja nada lá. Ó. Nada, nada, nada. Isso é super fácil. Até para lavar, ó. É alguma sujeirinha só que fica. Ó, super fofinho. Agora, só... Eu gosto de rechear ele quente ainda. É só rechear ele e depois colocar a pasta americana por cima. Olha, ele está bem fechadinho. É... Se quiser colocar saia, nem precisa. Mas eu tenho aqui, ó. A sainha para colocar neles. Não sei se eu vou colocar ou não. Vamos ver como que vai ficar. As cores aqui de cima. Mas, ó. Então, aí está a dica. Aqui para assar. Aqui cupcake, tá? Deixou sobrar um pouco em cima. Daí para colar o... A pasta. Eu faço esse cartucho aqui de papel. Como é só dez. Ah, eu prefiro. Que fica lavando depois o saquinho. Saquinho é caro para jogar de uma vez só. Então, eu faço o cartuchinho aqui. A gente que trabalhou já em padaria há anos. A gente usava muito disso. Aí, ó. Todos recheadinhos. Sempre eu faço um a mais. Que pode cair no chão. Pode virar. Pode entortar. Se não acontecer nada, eu mando um a mais para a cliente. Então, sempre, sempre, sempre eu faço um doce a mais. Aqui, ó. Recheadíssimos. Doce de leite. Daqui, ó. Cozido. Nestlé. Do moça. Que é o melhor que existe no mundo. Eu vou ensinar vocês fazerem agora um catavento, tá? Então, o que que eu fiz? Cortei aqui. Daqui, ó. Cortei. Super fácil, tá? Abriu a pasta. Pode ser qualquer cor. Daí, você pega a tesoura e aqui nas quatro pontas, dá quatro cortes. O que que você vai fazer? Põe no centro. Ó. Põe no centro. Pula um. Põe no centro. Pula um. Aqui. Mais um no centro. Pula um. E põe no centro. Aí. Formou nosso catavento. Daí, aqui. Vocês põem um pouquinho de água. Pega uma bolinha. Qualquer cor. E aí. Tá pronto. O nosso catavento. Pra colocar no pirulito. Pra colocar aí no cupcake. Tá? Vocês podem fazer. Colocar um quadrado desse de cada cor. E dar o corte. Então, na hora de você virar. Vai ficar duas cores. Já fiz assim também. É. Vou mostrar pra vocês agora no cupcake como ficou. Olha aí o catavento. Que graça que ficou. Então, dá um efeito bem bonito, né? Pertence ao tema também. No mundo bita. Então, finalizando já aqui. Os cupcakes. Eles ficaram assim. A pipa. Com a rabiola. O aviãozinho. E o catavento. Eu já fiz catavento também no palitinho. E deixei ele em pé. Então. Mas daí tem que fazer com bastante antecedência. Deixar secando. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do cupcake. E vamos para o próximo. Esses aviãozinhos aqui. É... Dessa forma. Tá? Fiz dessa forma. Só que como não é da BWB. Ela não tem numeração. Mas aí vocês acham fácil em loja de festa. Tá super original aí com o tema. Já apliquei aqui a pipa. Olha no branco como deu destaque. As cores é você que vai criando. Tá? Deixa eu ver alguma coisa para eu colocar nesse azul aí. E terminar depois ali o pão de mel pirulito. Mostrar para vocês aqui a decoração do cupcake. Alguns vai essa pipa. É... A forminha é essa aqui. Silicone. Ó. Ela tem esse rostinho. E aqui é o lacinho aqui da rapiola. Então é super fácil. O molde de silicone ajuda muito. Então tá aqui, ó. E aqui já é como está ficando os cupcakes. Eu vou colocar a pipa ali no branco. É... Esse aviãozinho aqui. Continuando aqui com a encomenda do Mundo Bita. A mãe pediu também um centro de docinhos. É... Geralmente quando não é buffet, as mães pedem o docinho. Esse daqui será num espaço que a mãe alugou. Espaço de festa. Então aqui eu tenho o brigadeiro de paçoca. São 25 unidades. Aqui eu tenho... O bicho de pé. Também 25 unidades. 25 unidades de olho de sogra. E 25 unidades de beijinho. Eu coloco já nessas forminhas. Incluo já no preço. Tá? O centro eu vendo a 100 reais. Eu vou mudar só o olho de sogra. Porque o olho de sogra não dá mais pra vender a 100 reais. Esse 100 reais já tá a preço de um ano atrás. É... Eu tô passando o meu preço pra vocês, tá? Eu sei que tem gente que vai achar caro. Mas é o preço pela qualidade do meu doce. Pelo tamanho do doce. Olha, não é um doce tão pequeno. E... Assim, cada um coloca o preço que quer pra venda. Mas o meu preço é esse. E aqui a ameixa. Como eu já subi também o churrinho. A ameixa eu vou aumentar ele pra 120 cento. Então, tá aí, ó. Uma sugestão pra vocês aí, né? De preço de venda. É... E aí, cada um cobra o que quer na sua cidade, né? Conforme atende aí seus clientes. Mas tá aí, ó. Um centro de doce. Bem gostoso. Mostrar pra vocês como que ficou aqui o pão de mel. E agora, nesse modelinho também, da roupinha. Muito fácil. Olha, eles estão aqui com o suporte, tá? O cupcake, que eu já tinha mostrado. E os pirulitos. Eu fiz de sol, catavento laranja, né? Sempre contrastando com o fundo. Aqui era amarelo com azul. Aqui ficou laranja com o verde. E aqui o aviãozinho. Como se estivesse olhando ele de frente. Então, aqui, esses foram os doces. Do mundo Bita. É... Eu mostrei alguma coisa só fazendo. Algumas diquinhas. Isso daí é pra ajudar vocês, né? E... É difícil a gente gravar fazendo encomenda. Porque aqui é muita encomenda. Mas, aos pouquinhos aí, eu vou voltando a gravar pra vocês. Eu sei que vocês gostam. Às vezes, vê um detalhezinho. É... Muita gente aqui que segue meu canal não faz profissionalmente. Mas, pra fazer mesmo pro filho, pro neto, já vale bastante a pena. Então, está aí, ó. Mais uma dica pra vocês. O mundo Bita. É... É... Eu... Tchau. Me por favor. Obrigado.